Davi Dalos, vamos às cotações agora do mercado do milho? Vamos acompanhar o que acontece no milho, começado pelo mercado internacional, depois na B3 também as negociações do que acontece no milho base Campinas. Primeiro, negociações com milho na Bolsa de Chicago, oferecimento de Risa Sementes. Vamos lá? A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes semeando o agronegócio do futuro. Vamos acompanhar o milho, está aí, a exemplo do que acontece com as demais comodidades agrícolas na Bolsa de Chicago, com exceção ao trigo que vem em alta, está aí. Maio, R$ 7,92,75. O julho, R$ 7,86,25. Setembro, R$ 7,43 por bucha. O dezembro, R$ 7,23,75. Aqui na B3, milho base Campinas recuou. R$ 88,30 a saca, 0,78 para o maio. R$ 92,47 a saca para o julho. Setembro, R$ 94,50. E novembro, R$ 97,14. Portanto, o milho, com base Campinas, a movimentação do mercado interno, segue apresentando queda nesta sexta-feira. Aliás, nós temos algumas imagens também do milho secando, praticamente com essa seca que está sendo registrada na região centro-oeste do país. O milho safrinha começa a sofrer, e as chuvas por lá, o que tudo indica, não virão tão facilmente, não. Mais prejuízo. É o que a gente observa nesse vídeo, que veio lá de Diamantino, no Mato Grosso. Olha só a situação desse milharal por lá. Vamos lá, Davi da Luz. Estou em Diamantino, mas assim quero mostrar o negócio que está me chamando a atenção. Semana passada eu estava no Pará, vim pelo Xingu, sai Matupá, Sinop. De Lucas, Soriso, sentido Lucas, já começa. Lucas até Mutum. Aí, sentido Campo Novo do Paracis. Eu fui Cerejeiras, Rondônia. Aí, Campo Novo, Sapezal, Campos de Julho. Comodoro, Vilhena. A grande maioria das lavouras, faltando chuva. Aí, agora eu estou vindo de Campo Novo, próximo a Diamantino, uma região nobre da agricultura, cara. Olha o chão aqui. Parei na beira da pista. Semente de Pioneer, igual eu já mostrei, ó. Placa. Várias, muitos quilômetros aqui. Olha a situação do milho, cara. Isso aqui sempre é lavoura de patrão, ó. Soja tudo. Só olha como que está. Olha as espiguinhas. E eu parei aqui porque tem uma entrada, assim. Uma estradinha. Para a da lavoura. Mas já estou andando aqui faz muitos km que está desse jeito. Aqui, a produção, cara. Vamos falar dez sacos por hectare. Mas essas espiguinhas tem que vingar. E esfriou, cara. Toda a região esfriou. Quando esfria, assim, é sinal que a chuva foi embora, né? Beleza? Olha só. E do outro lado a mesma coisa. Está vendo? E é muita lavoura, assim. Não é pouco, não, hein? Está aí as dúvidas com milho e safrinha. Principalmente no estado do Mato Grosso, na região centro-oeste. Que é o que tu me indica. Na região leste do estado, não vem muitas precipitações. Se vierem, vai ser uma felicidade. De qualquer forma, o Moacir Guarnieri está dando boa tarde. Ele estava dizendo, mas só que não disse a cidade, que a última chuva ocorreu lá em 15 de abril. O milho plantado do dia 20 do 2 para frente está bem sofrido. E essas imagens contribuem, sem dúvida nenhuma, para essa situação, né, Moacir? Que nós acompanhamos agora de diamantino lá no estado do Mato Grosso. Bom, o próprio Vlamir Brandaliz também comenta a respeito do mercado do milho. Vamos lá, Brandaliz. O que está acontecendo nesse mercado? O mercado do milho, lá em Chicago, está rondando. Quer se segurar nos 8 dólares o bucho aí. Mas ele olha para os campos americanos. O plantio segue atrasado. Essa semana está plantando, mas com a umidade muito alta, o plantio aparentemente não está evoluindo muito. Então, isso acaba atrapalhando a vida do produtor. E vai dando suporte. O mercado tem operado aí, não tem conseguido avançar, né? No caso, acima, muito acima dos 8 dólares o bucho no spot do maio, que vai fechar na semana que vem. Mas é um mercado que dá bons indicativos, né? Nos portos brasileiros, aí, 320, 330 dólares na exportação. A crise na Ucrânia continua limitando o plantio por lá. O produtor russo também está plantando menos milho nessa safra devido a alto custo e o controle do governo na exportação. China com problema. Então, o mundo do milho também está com problemas nesse momento aí. Que vai dando sinais é que não vai ter uma grande safra em 2023 para atender a demanda que segue firme a nível internacional. Cresce o uso de milho para etanol. Então, isso acaba ajudando. Isso vai dando bons fundamentos aí nas cotações para o mercado do milho aí tentar segurar perto dos 7 dólares quando confirmar a safra americana. Então, ele tende a cair um pouco mais, mas vai manter cotações bem interessantes a nível de mercado internacional em Chicago. Esse é o quadro do milho no mercado internacional. Bom, o Edmárcio Camparoto está dando boa tarde para a gente aqui dizendo que em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, está sofrida a situação por lá também. A última chuva foi no dia 5 agora? 5 de maio, é isso mesmo? Bom, se foi a última chuva no dia 5 de maio, foi ontem, mas de qualquer forma nós temos aí a situação complicada na região centro-oeste, estado de Mato Grosso do Sul, parte do interior de São Paulo e também Mato Grosso. E o mercado nacional, como é que está o mercado do milho, Vlamê? Milho no mercado interno está de olho na safrinha, né? A safrinha recebeu boas chuvas no Paraná essa semana, parte do sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, chegando aí até Minas, pontos de Goiás, mas no geral ainda do centro-oeste pouca chuva, norte do Mato Grosso as lavouras estão indo para a final já, choveu melhor ali da região do Sul, Sinop, do meio de sorriso para cima ali, tem muita lavoura boa. A grande questão é que estamos com recorde de área de milho aqui no mercado brasileiro, então, mesmo com quebra de produtividade, a região de Diamantino, Tangará, Campo Novo, Sapezal, Desce Holândia, parte Nova Mutum, muito seco aí nessa faixa aí, ali tem muitas perdas, tem lavoura que não vai colher nada, mas no geral, a nível do Brasil, continuamos vendo a safra aí perto de 80 milhões de toneladas, um pouco acima. Poderia colher mais de 100 se estivesse tudo bem em todos os lugares. Lavouras vão bem ali no Mato Piba, e com isso calmaria, né, semana fechando aí, sem a presença dos grandes compradores, mercado segue sem o setor da indústria, esperando a colheita, e negócio mais interessante aí nesse momento seria o mercado de porto para exportação de julho em diante. Continua aí dando chance de 95 a praticamente 100 reais aí na posição lá de dezembro, com janeiro, ou seja, 95 aí no julho em diante, e vai subindo conforme os meses. Então, o mercado é comprador na exportação e calmo no mercado, nos negócios nacionais. Bom, tá aí, inclusive, o Jackson Matzzenbacher Ayala, dizendo que lá de Jardim, Mato Grosso do Sul, mais a região sudoeste do estado. Deus abençoou, né, com chuvas, o milho está muito bom, graças a Deus, portanto, confirma o que o Edmárcio Camparoto, de Bataguaçu, falou que foi a última chuva nesse dia 5 de maio. Portanto, tá aí as informações a respeito do milho. Tomara que se reverta essa situação e o produtor não tenha mais prejuízos. Tchau, tchau.